Olá pessoal, me chamo Renato Medialista, sou profissional da Educação Física, trabalho com cross training e também sou personal training. Gostaria primeiramente agradecer essa oportunidade e também parabenizar esse projeto da GeoPro, que são treinos que vão ficar disponibilizados na internet, tanto no YouTube como no Instagram deles, no perfil da GeoPro, para que nesse momento a gente não fique parado, ou seja, horas em casa, que todo mundo fique treinando, se movimentando. Então nesse treino aqui eu vou precisar bastante da animação de vocês e vamos embora. O treino é para iniciantes, vai durar entre 15 e 20 minutos, certo? A gente vai fazer, vai dividir o treino em três blocos, um bloco de mobilidade, um bloco de aquecimento e o treino propriamente livre, certo? A gente vai trabalhar só com o peso corporal na mobilidade, porque a gente vai utilizar um bastão, então vocês podem estar utilizando um cabo de vassoura e esconder ele aí na casa de vocês ou qualquer bastão mesmo, só para a gente fazer a mobilidade de ombro, certo? Vamos fazer a primeira mobilidade de ombro, vai segurar o bastão, mais aberto que conseguir, vai fazer a rotação com o bastão, certo? Vamos fazer duas séries vezes de doze repetições, beleza? A gente vai fazer a rotação. Caso você não consiga fazer a rotação, você faz o máximo que conseguir diante do seu limite, melhor? Dá o máximo e volta, beleza? Terminou a mobilidade de ombro, a gente vai fazer mobilidade de quadril, vocês vão ficar semiajoelhados, no chão, semiajoelhado, uma perna aberta para a lateral e vai fazer o movimento aqui, empurrando, empurrando o palilho em direção à perna que está aberta, certo? Vai fazer em uma perna, terminou, faz na outra perna, beleza? Terminou essas duas mobilidades, a gente vai partir para o aquecimento, então vamos fazer logo a mobilidade, depois a gente vai para o aquecimento, tudo é? Vamos lá comigo, duas séries, doze repetições, mobilidade de ombro, um, dois, três, se você não conseguir fazer com o cotovelo totalmente estendido, não tem problema, flexiona o cotovelo um pouquinho e passa o bastão para trás das costas, tá? Importante, a ênfase aqui do movimento é no ombro, mobilidade de ombro, então, o movimento que você fizer da rotação, frente e trás, já vai servir como mobilidade, beleza? Oito, nove, vai devagar, sem pressa, dez, duas, onze, doze, joia, descansa um pouquinho, respira, esse momento de mobilidade é importante, pois a gente está lubrificando nossas articulações para mostrar ao nosso corpo que a gente vai fazer algum tipo de trabalho, algum tipo de esforço que eles não estão aptos naquele momento, nosso corpo estava relaxado, então, a partir do momento que a gente começa uma mobilidade, começa um aquecimento, a gente vai elevando a temperatura do corpo, vai elevando a frequência cardíaca e ativando nosso corpo, ativando nossa máquina, né? E vamos avisando também que a gente vai fazer algum esforço que ele não estava acostumado naquele momento, certo? Descansa um pouquinho, faz a segunda série de mobilidade. Nesse momento, vou fazer agora a mobilidade adaptada de ombro, tá? Você conseguir fazer a rotação externa, beleza? Continua fazendo ela. Então, vou fazer a mobilidade de ombro adaptável, que é o máximo que a gente consegue, beleza? Como é o mesmo lá iniciante, muita gente pode não conseguir fazer a mobilidade de rotação completa. Então, faz só o máximo que conseguir, faz lá o máximo que conseguir e volta. O máximo que conseguir e volta, beleza? Faz 12 vezes. 3, 8, 9, 10, 11, 12, beleza? Terminamos nossa mobilidade de ombro. Agora vamos para a mobilidade de quadril, sem meia de legado. Se você quiser, você pode arrumar algum colchonete ou um fardo e colocar no chão para não machucar o seu joelho. Vai lá no chão, perna para a lateral e faz um movimento em direção à perna que está aberta, certo? Joga o quadril, tenta jogar o primeiro quadril, empurrando o quadril mesmo para o joelho, sem fazer isso aqui, tá? Vamos fazer só o quadril mesmo, ênfase na mobilidade do quadril. Agora, 12 vezes em cada perna. Seis, sete, oito, nove, dez, isso, vamos lá. Onze, bora um pouquinho, mas é justamente para a gente trabalhar essa mobilidade do quadril. Terminou de uma perna, vamos para a outra perna. Mesma posição, vai lá. Isso, sempre tem um lado que força mais do que o outro. O meu lado, por exemplo, esquerdo aqui, eu sinto mais dificuldade do que o lado direito, certo? Mais mais, força mesmo, o máximo de amplitud de conseguir, amplitud de articular e volta. Doze vezes, também na outra perna. Vamos lá. Isso, terminou? Se quiser, descansa um pouquinho, relaxa. Beleza? Trabalho bastante importante antes de a gente começar o treino, antes de a gente começar o aquecimento, tá? Mobilidade é muito importante e sempre nos nossos treinos a gente gosta de passar a primeira mobilidade. A gente também tem que trabalhar essa questão de amplitud de movimento em cada articulação. Mais uma, mais doze, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mais duas, onze, doze, troca a perna, vamos lá, de novo. Isso, cinco, continua. Três, sete, joelho que vai ganhando, bota uma almofadinha, tá? Machuca bastante aqui o joelho. Duas. Jóia, terminando nossa mobilidade Vamos agora para o nosso aquecimento Dá uma aguinha se precisar Dá uma respirada Respira fundo Puxa o ar pelo nariz Soca pela boca Nosso aquecimento A gente vai fazer Três séries E três movimentos Pós-chinero Certo? Dez repetições Depois Vai fazer prancha a quatro apoios Focando no ombro Prancha a quatro apoios Focando no ombro Beleza? Vamos fazer dez também Sempre que tocar no ombro Conta a uma repetição Depois Vamos fazer agachamento de isométrico Dez segundinhos de agachamento de isométrico Para que vai servir esse aquecimento? A gente vai estar acelerando nossa frequência cardíaca No post-chinero Vamos estar ativando nosso core com a prancha Ao mesmo tempo que a gente vai estar ativando os músculos dos nossos membros superiores A gente vai estar sobrecarregando, segurando nosso corpo e fazendo novamente alternado E depois o agachamento de isométrico A gente vai ativar nossos glúteis Em isométrica E ativar nossa musculatura dos membros inferiores para o treino Beleza? Vamos lá Nacei duas séries rapidinho A gente está aí nisso Polo de chinelo Dez polo de chinelo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez polo de chinelo Prancha para o meu ombro Dez Vamos lá Bora comigo, hein? Desiste nada Um, dois, três, quatro Mas aí vem o abdômen Cinco, seis, sete, oito, nove, dez Terminamos Prancha Vamos lá Agachamento de isométrico Vai contando comigo Vem um Vem dois Vem três Vem quatro Vem cinco Vem seis Vem sete Vem oito Vem nove Vem dez Boa Está aí Descansa um pouquinho Sem pressa Nível iniciante Vamos sempre mantendo o limite Para ter essa carninha que nós vamos exagerar tanto Deixar ela muito alta Vamos sempre tentar Deixar ela em moderada, tá? Até porque Recomendações nesse momento De quarentena É a gente ter Treinos de moderada intensidade Beleza? Vamos lá Segundo round Dez polo de chinelo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Dez Dez polo de chinelo Vamos lá Agora Prancha trocando o ombro Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Boa galera Isso aí Terminamos o nosso aquecimento Terminamos Fizemos Fizemos nossa mobilidade Ativamos nossas articulações Aquecemos nossas articulações Fizemos um aquecimentozinho rápido também Onde Elevamos a frequência cardíaca Elevamos a temperatura do corpo Avisamos ao nosso corpo Que a gente ia Fazendo um trabalho mais intenso E agora A gente vai Para a parte principal Do treino Do dia e de hoje Então a gente fez uma preparação Para chegar nessa parte principal No nosso treino A gente vai fazer Três exercícios Para fazer agachamento cabestêmico Sempre buscando o máximo de amplitude A sua amplitude de movimento Certo? No seu padrão de movimento O que a gente tem que prestar atenção No agachamento É Joelho sempre voltado para fora Fonda do pé Alinha O joelho vai estar alinhado Com a ponta do pé Beleza? Os pés na largura dos seus ombros E vai fazer o movimento Calcanhar não pode sair do chão Beleza? Mas sempre o máximo de amplitude Que você conseguir Só conseguir descer até aqui Tranquilo Se você só consegue descer E respeita a sua amplitude E olha A gente vai fazer Quinze agachamentos Calistêmico Depois Dez Marinheiros Movimento de empurrar Movimento completo Caso Você sinta dificuldade Em fazer o marinheiro Movimento completo A gente pode fazer Duas adaptações Uma com o joelho no chão Beleza? E a outra adaptação É Você vai deitar no chão E vai te levantar Deita no chão Levanta Deita no chão Levanta Deita Levanta Existe ainda outra adaptação Que você vai fazer o marinheiro Encostado em alguma coisa Por exemplo Eu vou usar o sofá aqui Para reduzir a amplitude do movimento O que vai facilitar mais O que vai facilitar mais Encoste aqui Sofá E faça o movimento E olha São dez repetições E para finalizar A gente faz Burk Beleza? Burk completo Vamos lá Vai no chão Subiu Outra assim Chão Subiu Outra assim Vão ser cinco repetições De burk Caso você não consiga Fazer o burk completo A gente tem duas adaptações Tem a adaptação Do movimento quebrado Você bota a mão no chão Bota um pé lá atrás O outro lá atrás Peito no chão Sobe, puxa um pé Puxa a outra Pula para cima Beleza? E tem a adaptação Usando o sofá O banco Com a cadeira Você vai estar perto Aqui do banco Sofá Por exemplo Eu estou no sofá Botei a mão no sofá Pulei para trás Pulei para frente Pulei para cima Pulei para trás Pulei para frente Pulei para cima Beleza? Simples São cinco repetições A gente vai fazer isso Três vezes Beleza? Quinze Agachamento calistênico Dez Flexão do cotovelo Ou marieiro Como é mais conhecido E cinco bancas Durante três vezes Entre um round e outro Você pode descansar De vinte a trinta segundos Beleza? Bora lá comigo Vamos lá A gente já aconteceu Vamos para o treino do dia agora Vamos lá galera Prepara Valendo Oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Não deixe o olho fechar Nove Nenhum braço Vai sair do chão Dez Onze Doze Treze Busca o máximo O meu objetivo Conseguir Quatorze Quinze Vamos lá Quinze agachamento Vamos para dez Mais dinheiro agora Um Dois Três Quatro Cinco Seis Está difícil? Doer no chão Sete Oito Nove Dez Boa galera Bora Continuindo Vamos agora Para o burro Cinco burros Eu vou fazer Um movimento Completo Você pode fazer As adaptações Que eu passei antes Beleza? Vamos lá Cinco burros Um Dois Três Quatro Cinco Boa Terminamos O primeiro Rauro Descansa um pouquinho Respira Respira Puxa pelo nariz Sobe pelo ar Vamos para o segundo Rauro Vamos fazer a mesma coisa Quinze agachamentos Dez Marietas Flexão Cotovelo E cinco Burro Beleza? Respira Vamos lá Quinze agachamentos Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Doze Quinte Boa galera Bora lá Continua Vamos para a reação Curso Velo agora Dez Bora Um Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Nove Três Boa Vamos para o bump Bump Completo Vamos lá Combi Um Dois Três Vamos fazer quebrar agora Quatro Um sofá Cinco Boa galera Vamos embora Mas nem vai ir Dois rounds Descansa um pouquinho Vamos fazer o último round Bunche pelo nariz Sofre pela boca E aí Tranquilo todo mundo Beleza Simples Com a intensidade moderada Para alta Muito bom Vamos lá Terceiro e último round Prepara Bora 15 arrastamento Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Vamos lá Mais treze Treze Quatorze Quinze Boa galera Flexão Couto mesmo Agora Dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Doe no chão Oito Nove Dez Boa galera Vai sempre fazendo Na condição Se você puder Certo Vamos lá Agora pro banco Vou começar Em vez Começar No sofá Um Dois Vou puxão Vou puxão agora Três Completo Quatro Cinco Boa galera Isso aí Temos Vamos Do treino Respira Vamos Lagrinha Isso aí Treino Pegou Bastante Muito Bom Treino Queria mais Uma vez Agradecer A YoPro Por esse Projeto Maravilhoso Que é Para não Deixar Ninguém Parado Em casa Acompanha O perfil Da YoPro No Instagram E aqui No Youtube Eles vão estar Disponibilizando Esses treinos Nessas duas plataformas Me acompanha Também Nas redes sociais O meu Instagram Renato Evangelista Undervine Personal Vai dar aí Na descrição Beleza Espero que vocês Tenham gostado Mantenham-se ativos Nesse período É importante A prática De exercícios De moderada Intensidade Certo Moderada A aula Mas Se mantém Sempre na moderada E Varia As modalidades Não fica Só fazendo Uma coisa Procura fazer Várias Modalidades Diferentes É importante Nesse momento De quarentena Você também Trabalhar E exercitar A mente Então Exercícios Modalidades Diferentes Coisas diferentes Novas Vai fazer Você sempre Manter A mente Desalpilada A mente Tranquila Beleza Então Espero que vocês Tenham gostado de treino Até o próximo Agradeço É É Ah É E É 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